Mais um sobrevivente da queda de um avião na Vila Mutirão, em Goiânia, recebeu alta do hospital. Foi o engenheiro civil Vinícius Duarte Alves Rodrigues. A gente vai ao vivo agora com a Larissa Dourado para saber quais são as pessoas que ainda estão internadas, Larissa, e qual é o estado de saúde, se a gente tem alguma atualização. Bom dia para você. Bom dia, Manuela. Bom dia a todos. É isso mesmo. Continuam internados o piloto, Roberto Pereira Jr. e Priscila Fagundes Amaral. O estado deles é considerado regular, eles respiram de forma espontânea, sem a ajuda de aparelhos, né? E estão conscientes, de acordo com o último boletim médico divulgado pela equipe do Hospital de Urgências, governador Otávio Laje de Siqueira. Lembrando que o Roberto estava na UTI, assim como a Priscila, mesmo o estado dele estando regular desde a semana passada, mas ele estava recuperando a consciência, né? E agora a novidade é que ele já recebeu alta da UTI, então já desceu já para o quarto, né? Aonde está ali sendo acompanhado pela equipe médica. E agora tem também a novidade da Priscila, que estava no estado considerado grave, respirando com a ajuda de aparelhos, e agora o estado dela é regular. Já o Vinícius foi liberado também, né? Durante o fim de semana, e a Indira que foi liberada na semana passada. Ainda nós mostramos isso aqui na Tala da Record. Essas pessoas são sobreviventes de um acidente que aconteceu na semana passada, com a queda de um avião bimotor que veio de Minas Gerais para a Goiânia, né? Nela estavam seis pessoas, dois empresários que eram donos de uma empresa de loteamento e outras empresas na região de Minas Gerais, no norte de Minas Gerais, morreram. Uns irmãos, né? Roberto, Leonardo e Roberto. E aí a gente traz agora a novidade a respeito desses sobreviventes agora, que estão aí recebendo o alto e esses dois que já estão com o estado regular. Inclusive, Manuela, vamos acompanhar um vídeo que foi gravado na saída do Vinícius, esse engenheiro que trabalhava nessa empresa, né? E ele falando a respeito do acidente, lamentando também a morte dos seus conhecidos. Vamos acompanhar. Gostaria, primeiro a mim, de agradecer a Deus pela oportunidade de continuar nesse mundo, né? Agradecer a toda a equipe do hospital, pelo tratamento, minha família. Lamento muito por Bruno e Léo, que são, além de meus patrões, e são meus amigos, irmãos, que me apoiaram nesses últimos anos em tudo. Sinto muito pela partida desse. E é isso, agradecer. Bom, a gente acabou de acompanhar, então, a saída do Vinícius, né? Ele falando de tudo isso que aconteceu e também dando aí graças por estar vivo, né? Tem sobrevivido a esse acidente. Só uma correção, os empresários que morreram são Leonardo e Bruno Rodrigues da Rocha, né? Que eles são irmãos e eram sócios também nessa empresa. Manuela? Obrigada, Larissa, pelas informações.